20 minutos sem tomar cartão, ele falou, aguento, eu falei, mas também não pode tirar o pé. Aí mudei de ideia, com 5 eu já tirei ele do jogo, porque quando fez o 2x0, aí já não tinha mais por que deixar o Willian em campo. É um risco muito grande, você quer dar um pouco mais de jogo para o jogador, que ficou uma semana parado, mas ao mesmo tempo, sabe, você corre o risco de perder um jogador importantíssimo para o trabalho. A gente perdeu o Eskle, que era o que eu não queria que acontecesse, mas está dentro, está dentro. O Eskle também é um jogador intenso, que é tipo o Marinho, assim, que marca, que trabalha para o time. E, bom, no primeiro jogo a gente está sem ele. E a palavra do treinador... Silas, você falava algumas coletivas atrás da situação de ter um psicólogo no dia a dia do Ceará, não somente para essas partidas de finais, mas especificamente para essas partidas. Começando agora de quarta-feira, já tem um trabalho com um profissional como esse? Como é que vocês estão vendo essa questão do pré-jogo? Eu que sou o cara, eu que sou o psicólogo, o pai, o irmão mais velho, o irmão mais novo, o irmão da mesma idade, eu e o Serri e o pessoal lá que está comigo, porque a gente trabalha assim, né, a gente, esse gol que o Marinho fez hoje, a gente mostrou para ele, jogadores da posição dele, então, não foi, ele viu, entendeu e fez, e fez com naturalidade, mandou a bola na gaveta, quer dizer, então, mas a ideia do psicólogo é para todo dia, não é, a gente não vai trazer ninguém não para as finais, porque eu acho que dessa forma não funciona, eu acho que funciona ter um cara aqui todo dia, o ano todo, e aí, porque isso aí é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho nem para apagar a fogueira, e nem para fazer mágica e dar um choque nos caras, fazer andar em cima da pedra quente, do fogo, sei lá o que, não, eu acho que tem que ser uma coisa, tem que ser uma coisa dia a dia. Silas, a gente sabe que é fim de determinadas competições, início de uma. Isso não vem interferir no rendimento, no momento como o Ceará atravessa agora, com duas decisões. É, não, a gente já tinha falado, né, no começo, pela qualidade do time, antes de eu chegar aqui, já tinha gente atrás do Ilha Correia, era o Flamengo que queria, o Eloy também, pela campanha que eles fizeram lá no Sampaio Correia, o Sandro não é de hoje que os times querem o Sandro, principalmente depois daqueles dois jogos contra o Internacional de Porto Alegre, e aí o assédio, ele é constante, né, e ele não para. Agora, o jogador também sabe que ele só vai poder ir para o campeonato da Série A ou da Série B, e a continuidade na Copa do Brasil, mas ele é pago pelo Ceará, e ele é do Ceará até agora. Então, ele está aqui, a gente procura blindar o jogador, não deixar realmente que essas coisas atrapalhassem, porque acaba atrapalhando o trabalho todo, mas isso também é uma forma de reconhecimento pelo trabalho deles, né, todos os jogadores que são excelentes jogadores, e cabe a nós, eu, Silas, como treinador e a diretoria, ir preparando substitutos, porque chega uma hora que não tem como, você não pode impedir o jogador de melhorar de vida. Então, chega uma hora que fica inevitável, né, são salários que não dá para competir, então a gente não pode impedir, desde que você já esteja se preparando para ter o cara ali, a hora que um precisar sair. O Silas, você esteve lá no Rio e o Bahia, nesse jogo da quarta-feira lá? Eu acho que vai ser um jogo, vão ser dois jogos muito equilibrados, eu acho que são dois times que tem gente do bem trabalhando por trás, no caso o Sérgio e eu, com a comissão dele e eu, com a nossa comissão aqui, duas equipes com jogadores de qualidade, jogadores de experiência e jogadores de juventude também, então você vê lá, o Bahia tem o Tite, o Bahia tem o Chicão, o Bahia tem o Chiesa, o Bahia tem o Gamalho que jogou aqui, o Bahia tem o William, o Bahia tem o, tem o, como é que chama o Ruivo lá, o Souza, quer dizer, então o Bahia tem bastante gente com qualidade e experiência, a gente também tem aqui. Então eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, aquele que se equivocar menos e que estiver mais atento vai levar, eu vou tentar preparar os meus jogadores para a gente ser esse time e, como eu falei antes, que Deus nos ajude lá, que a gente não tenha lesões, que a gente não tenha cartões bobos, que a gente não tenha desatenção e que a gente entre em campo e sai de campo com a cabeça erguida e a gente mereça esse campeonato, mas tem que ser dentro do campo. E a arbitragem, você se preocupa ou não gosta de falar porque o Bahia está na final porque teve ajuda lá na arbitragem, também agora na Copa do Brasil teve outra ajuda o Bahia? Não, 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 aí já não cabe a mim, né, foge, eu tenho tanta coisa para fazer aqui que, Jesus, vamos deixar isso aí de lado, é um jogo que expõe muito todo mundo, expõe o técnico, expõe os jogadores, expõe a arbitragem, né, então o Brasil todo vai estar de olho nesse jogo, nesses dois jogos, então qualquer tentativa, qualquer má intenção, ela fica coibida por conta dessa exposição, né. Até o dia 3 você pode ser campeão duas vezes, pentacampeão cearense e campeão do Nordeste, isso para o currículo de qualquer técnico é bom demais. Como diz o Gaúcho, né, que Deus te abra um palmo de boca, né, que assim seja, vamos batalhar para isso. Valeu. Obrigado. Valeu, técnico Silas Pereira. Jota. Técnico da equipe do Senado, está por aqui também o Diego. Jota, quando eu estou aqui com o técnico Silas Pereira e se você me permitir, Silas, eu vou preferir falar do que vai acontecer, do que pode acontecer, né, vamos falar dessa primeira decisão, porque ela é decisão na tua vida que não tem faltado, né, amigo? É, decisão na tua vida que não tem faltado, mas vamos falar desse Bahia. O time do Sérgio Soares, e a gente sabe porque ele passou aqui, ele é um time que se caracteriza por valorizar a posta de bola. Você tem tentado e tem até certo ponto conseguido, apesar do tempo ainda ter sido pouco, mas também dá essa característica ao teu time. Teremos um tablado de xadrez literalmente nos dois jogos, Silas? É, eu acho que talvez esse tenha sido um legado que o Sérgio deixou aqui, né, o dado puliu mais um pouquinho e eu estou dando continuidade nisso, porque os jogadores, alguns são os mesmos que trabalharam com os dois, treinadores anteriores a mim, né, então o importante é que quando você tem todo mundo bem, se vocês analisarem hoje, por exemplo, o Marcos Aurélio, o pique que ele deu para fazer o terceiro gol, então isso que é de valorizar, o jogador já está fino, o jogador já está conseguindo se exigir fisicamente, a outra parte aparece porque ele tem, o jogador não desaprende a jogar, então estou feliz por isso, e eu acho, eu acho que vai ser um jogo que vai ser disputado palma a palma, e quem errar menos vai levar. O Sérgio lá com as boas características que ele tem de jogadores, nós aqui com as boas características que temos também, vamos tentar explorar o nosso melhor e tentar coibir as ações que seguramente o Sérgio vai tentar fazer para ganhar da gente. O Sérgio está passando lá no Bahia agora, o mesmo problema que ele passou aqui, Silas, o time dele marca muito gol, mas sofre muito gol, o que é que você vai fazer para o teu time ter esse equilíbrio de não sofrer gol do time do Sérgio? A Copa do Brasil, afinal, é o mesmo regulamento, afinal, o gol fora conta, então nós vamos tentar jogar de igual para igual com o Bahia e, logicamente, tentar chegar às redes, porque isso é fundamental num jogo como esse. O Bahia vai tentar, logicamente, ganhar o jogo e tentar não sofrer, vamos ver o que vai acontecer. Eu estava conversando há pouco com o Samuel e ele dizia, vou falar aqui no linguajar do Cearense, o Ceará no ano passado foi muito afoito contra o Sport, no jogo lá em Recife, tomou 2x0 e não conseguiu tirar esse placar aqui. É a história do equilíbrio para dois jogos onde um tempo é lá em Salvador e o outro tempo é aqui, Silas? Eu acho que a proposta tem que ser sem medo, mas com cautela. Cautela não quer dizer meter três volantes e três zagueiros. Cautela é você, em determinado momento do jogo, saber administrar esse determinado momento e você ter jogadores que defendem, mas que sabem atacar, e você ter jogadores que atacam, mas que sabem defender. Então, eu acho que passa por aí. Se você ver o Neymar, quem viu o jogo hoje do Barcelona contra o Valencia, o Neymar salvou. Foi ajudar o Vigal, o Alba, lá na lateral esquerda, lá na linha da área grande. O Messi vai ajudar o Daniel Alves lá na linha da área grande. Então, isso é time, isso é coletivo, isso é compromisso com o trabalho, com os companheiros, com a parte defensiva, assim como quando você chega ali na frente, você vai ter sempre um suporte de um jogador de trás para te ajudar a você também ser superior ao seu adversário. Acho que passa por aí. A gente tem que entender uma coisa, né? Quem quer ser campeão tem que correr risco também. A gente tem que calcular os riscos o máximo que a gente puder, mas quem quiser ser campeão também tem que se arriscar, senão não acontece nada. Será um time de massa? A Bucina com certeza está eufórica nesse momento, tem duas decisões, uma de um pentacampeonato, uma de um tetracampeonato. Você é o tipo de treinador, Silas, que se preocupa em segurar para que essa euforia da torcida que vem de fora não vá para dentro do vestiário? Não, os jogadores já estão, assim, plena consciência do momento que eles estão vivendo. Nós chegamos até aqui desse jeito. E eu tenho falado para eles o seguinte, que a repercussão de um jogo desse é que é diferente. Mas o que eles têm que fazer dentro do campo é a mesma coisa que estão fazendo desde que eu cheguei aqui. Esses quase 30 jogos que o Ceará já fez, dentro do campo, as obrigações de cada um fazer o seu e ajudar o companheiro não vai mudar nada. Logicamente que quando acabar o jogo a repercussão é outra, porque agora não tem mais. São dois jogos e depois acaba a Copa do Nordeste. Agora, está todo mundo com o pezinho no chão. Existe muita humildade dentro do trabalho. Não é um grupo de ti, 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 nha, 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 porque não joguei ou porque joguei. Chamei o Gilvão hoje e falei, Gilvão, está amarelado, não vai para o jogo. O professor vai ficar tranquilo. O dia que eu tirei o esco é que nós fomos lá para o jogo da Bahia, né? Que ele não foi, falou também, professor, está tranquilo. Quer dizer, confiança total no Carlão. Teve um jogo aqui que o Charles sentiu um desconforto. Tiramos o Charles no vestiário. Também ficou. Então, acho que está caminhando. Por isso o Sandro, que o Brasil inteiro quer zagueiro, ficou fora. Porque o Gilvão entrou e estava dando conta do recado. Então, eu acho que uma vez que você cimenta isso, quem entra ou quem fica de fora não é maior do que o clube. O clube está acima de tudo e a gente vem atrás. Então, partindo dessa ideia, é pela meritocracia. Mereceu, vai jogar. Tanto que estão jogando a Cizinho, o Marinho, porque estão merecendo. Ninguém é mais bonito que o outro. É pela meritocracia. Agora, para finalizar, o Silvas Pereira vai para casa hoje. Se faz, eu vou botar a cabeça no travesseiro. Não satisfeito só pelo 3x0, mas satisfeito com aquilo que meu time produziu? Não, a gente errou bastante também. Nós tivemos os erros e aí é em cima disso que a gente vai trabalhar hoje, amanhã, para mostrar para eles. Como a gente aqui mostrou para eles lá na preleção, no próprio vestiário, hoje a gente teve ali um ou outro. Não é que foi erro, foi escolha errada. Então, a escolha errada e aí vamos mostrar para eles, porque é meu papel aqui. A gente tem que ser um modelador de trabalho.